E com o aumento de casos, gente, da M-POX, conhecida como varíola do macaco no Brasil, o governo federal atualizou as recomendações dessa doença. O objetivo é interromper a transmissão da doença e alertar também, a partir de agora, toda a nossa população. Vamos ver. São 12 mil casos prováveis da M-POX este ano e 16 mortes. E o Ministério da Saúde preparou uma nova nota técnica. Quem vai trazer detalhes para a gente é o Maurício, o doutor Maurício, o virologista que acompanha e trabalha com isso. Doutor, o que essa nova norma traz? Quais são as informações sobre a M-POX? Essa nota técnica que o Ministério soltou esses dias, ela é um novo alerta sobre a circulação de M-POX no Brasil. É uma doença que tem aumentado os casos no mundo e também aqui no Brasil. É uma nota, lembrando que não é uma nota de epidemia, é uma nota para nos sensibilizar, lembrar dessa doença, lembrar o que essa doença traz e como é feito o diagnóstico dela. A M-POX é uma doença transmitida por contato próximo, ou seja, não é aquela situação que nós vivemos na Covid de transmissão respiratória, nem é o que nós vivemos na dengue por mosquito. É uma doença que transmite contato muito próximo, pele a pele, lesão com lesão. Então o que nós temos que fazer é estar atentos. As lesões são muito características, dão muita dor. Então as pessoas que têm lesões suspeitas de M-POX devem procurar o hospital. Nós, enquanto hospital, nós estamos alertas e temos as maneiras de fazer o diagnóstico, diagnóstico e tratar e orientar a população. Então é isso que essa nota traz. Lembrando a gente que essa é uma doença que está ocorrendo no Brasil, está ocorrendo no mundo, principalmente na África, com um aumento do número de casos de forma significativa. Doutor, e como que é feita, como que acontece a transmissão da M-POX? E é interessante destacar que não há nenhum tipo de situação envolvendo o animal, o macaco. É, isso é muito importante. Nós já vimos isso no passado com a febre amarela, as pessoas matando os macacos. Não. A M-POX, ela não é transmitida aqui no Brasil por macacos. É uma transmissão pessoa a pessoa. É o contato de uma pessoa sem a doença com a lesão de alguém doente. Então, isso coloca que é relativamente simples interromper o processo de transmissão. É só não haver esse contato. São as pessoas que têm a doença procurar atendimento médico e não transmitir. E as pessoas que estão em contato com essas pessoas terem cuidado para não ter contato com as lesões. Mas, relembrando, os macacos não são responsáveis pela transmissão da M-POX no Brasil. Até para acalmar a população, estamos vivendo um período de surto. É preocupante no Brasil? Até porque sabemos que fora já é preocupante. Isso tem sido muito preocupante na África. Nós temos uma transmissão muito grande. O vírus que está circulando na África parece que é um pouco diferente do que está circulando no Brasil. O que está circulando no Brasil é o mesmo na Europa e nos Estados Unidos. É uma doença que nos preocupa de uma certa forma. Mas não é uma epidemia dos modos que nós vimos. Na Covid, nem na dengue. Porque o mecanismo de transmissão é muito diferente. Não é uma doença de transmissão respiratória. Não é uma doença transmitida por mosquito. É uma doença transmitida por contato próximo. Doutor, obrigada pelas informações. A gente continua acompanhando as orientações do Ministério da Saúde, até da OMS. Enfim, tudo o que for relacionado à M-POX, que nesse momento é a nova nomenclatura da doença. M-POX, como o doutor destacou, nada envolvendo o animal, o macaco. Então, evitar o contato pele a pele com a lesão, com a ferida, com aquele machucado. E caso você sinta uma dor nessa lesão, caso você tenha, procure uma unidade de saúde, um atendimento médico para uma investigação. De São José do Rio Preto, Thaís Gomes. Obrigada, Thaís. Obrigada pelas informações. Vamos ficar atentos também.